A asma é a inflamação dos brônquios, pequenas estruturas responsáveis pela troca de ar dentro dos pulmões. No Sistema Único de Saúde, o SUS, a doença oscila entre a terceira e a quarta posição do ranking das causas de hospitalizações, sendo os meses de abril a julho os que registram os maiores números de internação por asma. Principalmente nessa mudança de clima e todo ano a gente baixa nessa tecla, todo ano acontece essa situação. Nós estamos com um volume de crianças advindo a unidade do nosso pronto-atendimento com problemas respiratórios. Utilizando um medicamento que é o Sabutamol, que é inalatório, um medicamento que é um bronco dilatador, nós estamos tendo aqui de 50 a 60 crianças. O grande problema que nós estamos observando é que estão deixando para trazer essas crianças já com uma febre lá em cima. Nós passamos a pandemia, avisamos a população que a pandemia passou. Essa situação de fiquem em casa já se passou. Com a mudança de clima, os profissionais da saúde alertam para a necessidade de redobrar os cuidados, já que as variações de tempo seco, típicas do outono e do inverno, são propícias para o aumento de casos. A poeira em si, ela vai levar esses micro-organismos, principalmente bactérias. Isso acontece tanto em humanos como em animais. Quando eu tenho uma poeira e o vento circulando, ele também leva consigo bactérias, fungos. E essa criança, se ela estiver em um lugar fechado também, que eu tenho uma circulação, vai gerar o processo infeccioso. O que a gente pede também é não ficar muito em lugares tão fechados, arejar esses locais, hidratar muito essa criança. Por que a gente bate na tecla da hidratação? Porque a hidratação, essa criança não vai ficar ressecada, essa criança não vai ficar desidratada. E com isso, o sistema imune dela vai estar colaborativo, porque ele é a primeira linha de defesa. A conjunção entre poluição, ausência de chuva e tempo frio, leva muitos asmáticos aos serviços de emergência com crises preocupantes, mas podem ser evitadas. A inalação somente com soro, só para hidratação das vias aéreas, é recomendada, não tem problema. O grande problema é que as pessoas ainda buscam os broncodilatadores, como o fenoterol, que é o berotec, o hipratrópio, que é o atrovente. Esses medicamentos são medicamentos, e todo medicamento deve ser usado sob coordenação médica, sob supervisão médica. A título de informação, o berotec, que é o fenotrol, qualidade do fenotrol, ele gera uma taquicardia. Ele tem a função semelhante, não é igual, mas da adrenalina, lá no broncodilatador. Então, meliab. E se essa criança tem qualquer tipo de efeito cardiológico, ele tem que ser muito rápido e ágil para fazer qualquer tipo de necessidade para essa criança ali. Então, aqui dentro da unidade hospitalar, se precisar, nós temos os profissionais e temos toda a aparelhagem necessária. Então, em casa, o máximo que a gente pede para os pais é fazer o quê? É colocar em bacias de água, nesse tempo seco que a gente tem, né? Hidrata essa criança. Se quiser fazer, está muito congestionado, utiliza a inalação somente com soro. Soro. Sem outros medicamentos. Medicamentos só com coordenação médica. A recomendação básica é manter a doença tratada o ano todo, para chegar ao outono em boas condições de saúde. As crianças, nos primeiros sintomas que nós tivemos, dificuldade de respirar, febre alta, essa criança pode evoluir para uma pneumonia, né? A unidade de pronto atendimento está aqui, nossos clínicos gerais, né? De prontidão para isso. Se possível, traga, né? Com antecedência para verificar, iniciar seu tratamento. Caso tenha uma complicação, o hospital nosso tem pediatra que vai estar observando essa criança, vai estar sendo necessária uma internação ou não. Não deixar essa criança evoluir em casa.